Cantam os passarinhos, gorgeando inspirados versos, Cantam os teus amores, cantam com o universo, Canta o Brasil amado, cantam as tuas belezas, Canta o gênio da perfeição, canta com a natureza. Olhai as aves do céu, E cantam com a natureza, Sublimes canções de amor, Na paz, harmonia e beleza, Não tem riquezas na terra, São como os milhos dos campos, Já vive no reino do céu, Não sofre, não derrama o prato. Cantando a simplicidade, Sentindo o perfume das flores, Contemplando as lindas paisagens, No universo dos amores, Em silenciosas harmonias, Só mais pura inspiração, Vibrando com toda alegria, Exemplo de fé e perfeição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.